2, 1, 0, todos os motores correntes. Desenvolvimento, temos um desenvolvimento. 32 minutos depois da hora. Desenvolvimento no Apollo 11. Meu nome é Ângelo Dias e eu sou editor do Tempo Soltarços. O jornalismo no século 21, na atualidade, ele está pronto para morrer. E o jeito que o jornal é feito, ele beira muito a ficção, por incrível que pareça. Na faculdade, eu aprendia que o jornal tem que ser imparcial e ético e isso é mentira, porque o ser humano não é imparcial e ético, quem faz o jornal é o ser humano. Então, eu quis fazer o quê? Subverter um pouco o que eu vivo diariamente com o jornal e trazer notícias de coisas que não existem. Então, ao contrário do compromisso com a verdade, o meu compromisso é com a mentira, é com a ficção, com a invenção, com a ideia e não a manipulação das informações para você apresentar de um jeito que você acha que é o jeito certo. O Tempos Fantásticos mais é, em sua essência, uma sátira à realidade. Em geral, do mesmo modo que a ficção científica, em sua essência, é uma sátira à realidade. Porque os grandes autores de ficção científica, todos eles faziam o quê? Pegavam a realidade, distorciam, colocavam alienígenas, naves espaciais e tratavam de assuntos reais, assuntos naturais da época deles. O Tempos Fantásticos, ele é uma sátira ao jornalismo, ele é uma sátira ao modo que nós lemos notícias, ele é uma sátira ao modo que nós contamos fatos uns para os outros e como isso tudo reflete nossa vida real. Tanto que os textos do Tempos Fantásticos, eles têm que ter uma base na realidade. Eles não são simplesmente histórias que não têm nada a ver com o que estamos vivendo. Eles têm que ter um pé na realidade, mesmo sem o jornal, ter nenhuma vontade, nenhuma pretensão de ser um jornal político ou crítico. A crítica vem na entrelinha, ela vem junto com a ideia do autor. Não é do jornal. O jornal, ele não é. O jornal é entretenimento. Se por acaso você ler e achar uma crítica ao governo, achar uma crítica à política, é sua interpretação. Nós não vamos assumir que essa crítica existe porque ela não existe. Eu não seria o único editor. A ideia, desde o início, foi ter colaboradores, ter gente para me ajudar a produzir. Tanto que a mídia que lhe é impressa hoje, que é uma folha A3, Frente Verso e Preto e Branco, ela só é desse formato pelas limitações tecnológicas de valor para imprimir um jornal maior e pela quantidade de material que tem que estar lá dentro. Ainda bem que eu estou conseguindo um número de colaboradores a ponto de já encher uma edição logo na parte da concepção dela. Mas eu ainda quero mais colaboradores. Eu ainda quero poder escolher que texto que eu vou colocar no jornal. O meu salário é zero. Eu ganho zero dinheiros com o Tempos Fantásticos. Todo o dinheiro que entra, ele é revertido para impressão de novas unidades. Então, não existe nenhum fim lucrativo. Eu não quero ficar rico. Por mais que eu saiba que no futuro eu fiquei. E eu tenho mansões e eu tenho iates e carros e tomo margaritas na beira da praia do Caribe. Mas hoje não. Hoje a função não é lucrativa. O dinheiro que entra é revertido para a produção do próprio jornal. Você pode acessar loja.temposfantasticos.com ou você pode falar diretamente comigo. Na loja você encontra todas as edições dos jornais e as edições digitais. Que é algo que eu me opus a fazer no começo, mas hoje eu sei que faz parte do movimento. Você pode comprar uma edição, duas edições e tem promoções acontecendo. Enfim, na internet você compra, a gente entrega por correio na sua casa ou um link para download se você comprar a versão digital. E falar que melhor que um beijo, só um jornalzinho quentinho chegando no correio. O ano de 2020. A Mundo foi explorado e colonizado. E o próximo objetivo espacial está chegando a chegar. A primeira landingagem por um homem no planeta Venom.